Os treinamentos não param aqui do Centro de Formação de Atletas do Maranhão Cefama. Na quadra, a equipe se prepara para a Copa Cefama Sub-20. O reforço vem de novo da Cidade Pinheiro, da Escolinha Cracks do Futuro. O centroavante Lenilson, do Bairro da Floresta, na Cidade Pinheiro. E o atacante Liedson, vem do povoado Montes Claro, para reforçar o seleto grupo do Cefama que estreia no próximo sábado, aqui mesmo no Campo do Real. É, o município é o trabalho aí, que a competição está perto, é se preparar, está confiante para as partidas, treinamento, treinamento é bom, a galera é capacitada sempre, e se Deus quiser, vamos forte para a competição aí. Lenilson, você chegou ontem de noite, já está no batalho hoje, né? É, não tem hora de descanso, quem quer busca, e não tem descanso, é sempre na batalha, lutando, suando, e vamos juntos. Vindo aí para o sub-18, né, disputar mais um campeonato aí, fazer um grande trabalho para eu possa chegar ao meu objetivo. Qual foi a primeira imagem que você tira daqui? É uma imagem maravilhosa, é muito bom treino, trabalhar bem e conquistar as coisas que eu quero. Do outro lado do campo, Aranha prepara os goleiros, e tem um reencontro, Paulinho, campeão sub-13 diante da equipe comercial no último sábado, na Copa Tricolor na Cidade Olímpica, de volta aos treinamentos aqui do Centro de Formação de Atletas do Maranhão. Quem chega para reforçar a equipe sub-17 do Cefama é o meio atacante Rian, ele já teve uma passagem por aqui, em disputa ao campeonato sub-17. Aos cuidados do preparador físico Ronaldo, um trabalho de mobilidade articular, fortalecendo os músculos, para que Rian possa estar inteiro para o jogo de daqui a pouquinho contra a equipe do Nova Geração, pelo campeonato sub-17. É, como tu falou, Leandro, o trabalho não para aqui, estamos preparando aí firme, para o jogo de logo mais aí, o professor Ronaldo, está fortalecendo aí os músculos, para chegar na partida e não sofrer nada de posicionamento físico, essas coisas aí, e trabalhar firme para chegar lá e fazer uma ótima partida. Hoje a gente estreia pela Copa Fama Ípia, competição importante aí, que vai dar uma vaga lá para a Copa Terra do Sol, e a gente, o Cefama M11, é atual campeão da categoria. Esperamos fazer um bom jogo hoje, o garotado aí está preparado, estamos preparando já um mês para essa competição, desde que hoje eles vão desempenhar um bom papel dentro de campo. É, a gente está trabalhando em cima dessa competição, faz mais de um mês já, a gente está com três semanas trabalhando, e a gente vem buscando apressuar mais um pouco, para poder chegar, porque essa competição agora, é a nossa principal competição sub-17, que busca a vaga para a Copa Terra do Sol. A gente está com um elenco bom, é o mesmo elenco que foi campeão no sub-15, na Copa Terra do Sol do ano passado, e a gente vem buscando essa vaga para chegar lá na Copa Terra do Sol, tentar ser campeão de novo com esse mesmo elenco.